Então é isso aí galera, vamos fazer uma nova versão de Maui, uma música que cantava Frank Sinatra, uma nova versão aqui com Marco Mariano, a ver se vocês gostam. Paulo? Eu gostaria de cantar com um virtuoso da chitarra, mas estamos, sem ter mais provado, provamos a fazer uma canção que todo mundo conhece, que se chama My Way, que teve tantos cantantes e interpretantes a nível mundial, e nós, humilmente, cerchemos de dar a nossa interpretação com a nossa chitarra e eu com a minha voz. Prego, Maestro. E agora, o fim é próximo, e então eu face o final cut, meu amigo, eu vou colocar aqui, eu vou colocar meu caso, que eu tenho certeza, vou colocar meu caso, meu caso, eu vou colocar meu caso, eu vou colocar meu caso, que eu vou colocar meu lado. Regrets, I've had a few But then again, too, too few to mention I did what I had to do And so it threw, without exemption I've learned each other's course Each careful step, and on the way And more, much more than this I did it my way Yes, there were times, I'm sure you knew When I beat off, more than I could chew But through the door, when there was love I let it out, and spit it out I felt it all, and eyes too tall And did it my way guitar solo guitar solo I fell on the engineers A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL